Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e também estou aqui no programa da Jô. Se liga aí, hein? Valeu! Muito feliz de estar voltando aqui mais uma vez aqui em Rio Branco, né? Está vendo essa galera, fazendo um show de novo para a galera. Muito feliz! A gente lança agora em novembro o CD novo, né? No Brasil inteiro. Vai ser a primeira vez que eu vou gravar um CD de estúdio. O CD é praticamente todo gravado em estúdio, porque na minha carreira foi assim. A gente gravava um DVD, né? E do DVD tirava o áudio e virava o CD ao vivo. Esse é um CD que eu estou fazendo em estúdio, não vai ser um CD ao vivo. E a gente lança o CD no final do ano. O CD está maravilhoso. A primeira música de trabalho já saiu, ela disse para mim. E agora a gente soltou essa semana. Agora fui fiel com um bolero maravilhoso e já está em todas as áreas do Brasil. E está perdendo a linha, descendo na balada, com um dedinho na flor. Joga o braço e você mora assim que o negócio é bom. Gatinha assanhada, você está querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, você está querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. E está sobrando essa gente. Gatinha assanhada, você está querendo o quê?